Música Servidores do Legislativo e do Executivo Estadual participaram nesta segunda-feira no auditório da Alerj da capacitação para elaboração e acompanhamento da execução da Lei Orçamentária Anual de 2025 promovido pela Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Escola de Planejamento e Gestão do Estado o curso teve o objetivo de integrar os órgãos envolvidos na implementação e execução das emendas impositivas e tirar dúvidas dos participantes É justamente unir técnicos que vão ser responsáveis pela execução orçamentária de 2025 e em diante para discutir elementos específicos das emendas parlamentares impositivas que passaram a vigorar em 2024 e a partir de 2025 tem características bem específicas de acordo com uma lei complementar que rege as emendas impositivas O orçamento impositivo foi aprovado em outubro do ano passado na Alerj Com isso, 0,37% da receita líquida de impostos passou a ser destinada igualmente aos 70 deputados que definem como esse dinheiro será gasto pelo Estado De acordo com o assessor especial da presidência da Alerj, Anderson Montesi essa é uma maneira de concretizar no orçamento uma parcela da vontade da sociedade é a essência da participação popular nas políticas públicas Hoje nós temos um orçamento previsto para 2025 em torno de 120 bilhões e o valor reservado para as emendas impositivas é de 200 milhões aproximadamente Cada deputado recebe uma parte, então a gente divide esse valor por 70 e cada deputado tem uma parte igual a todos os outros para destinar as suas emendas impositivas Faz a gente pensar que as políticas públicas que serão implementadas por meio dessas emendas são políticas públicas que essa parcela da sociedade almeja, espera e os deputados poderão então fazer essas entregas bem específicas para a sociedade fluminense Na parte da manhã foram apresentadas as legislações em vigor e a parte que rege as emendas impositivas incluindo as regras de execução e os impedimentos Divididas em cinco modalidades, as emendas para municípios, por exemplo requerem uma atenção especial e destinação específica segundo o consultor orçamentário da Alerj A gente tem, por exemplo, também a questão do valor O deputado faz uma emenda com valor de 100 mil para aquisição, por exemplo, de duas UTIs móveis A gente sabe que duas UTIs móveis não custa 100 mil Então esse valor limitado para execução é um impedimento técnico Dentro dessas modalidades, por exemplo, se destaca a transferência especial que é onde o parlamentar vai fazer a emenda e ela vai ser destinada a uma prefeitura do município do estado E diferentemente do que se diz das emendas federais para esse tipo de emenda aqui no nosso estado o deputado vai ter que declarar na emenda o objeto da emenda, que é o propósito daquela emenda para que se destina aquele recurso O deputado é identificado, o valor é identificado Então tem total transparência, por exemplo, nesse tipo de emenda Ele também destacou a importância dessa integração dos poderes para fazer cumprir a obrigatoriedade da lei na execução orçamentária E lembrou que a apresentação das secretarias estaduais de educação e de saúde também são fundamentais para a melhor formulação dos projetos parlamentares já que sozinhas elas contabilizam 60% do orçamento impositivo A saúde e a educação vai estar aqui para apresentar para a gente como foi esse primeiro ano, as dificuldades que eles têm e orientar também a elaboração para essas duas áreas Tudo nasce na elaboração, uma emenda bem escrita, bem elaborada, bem definida dentro do que o executivo já está ali preparado para executar facilita muito para o executivo no final e para a entrega da emenda Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Tchau, tchau.